Você já fez alguma loucura por algum homem? Ah, eu fiz várias, várias, sabe? Me sentiu uma loucura mesmo, assim? Ah, tipo tomar um avião aqui pra outro país, voltar no outro dia. Um bate e volta, realmente, fiz. Faria de novo, eu adoro essas coisas, sabe? Assim, reservar a suíte mais cara do hotel, mais que você possa pensar, gastar toda a sua verba do mês pra ter uma noite maravilhosa, pra alugar um piano que o cara tocava pra poder ficar tocando ali pra você, audição particular, faça essas coisas, amo fazer essas coisas, mas eu preciso realmente estar muito apaixonado. Mas se tu gasta isso que eu tô pensando... Tudo que eu tinha, Fabrício. Se tu gasta isso, tu não pode ter um relacionamento muito longo nunca! Não tem dinheiro que suporte! Mas é meu, aí eu vim do dele um pouquinho até recuperar. Mas assim, tu faz aquela coisa... Mas eu fiquei sem um tostão, meu, fiquei sem um tostão, mas valeu. É uma recordação pro resto da vida. Isso ninguém tira da gente, sabe? Só pra ele entender. Pra você entender, olha, só a suíte naquela época foram 14 mil reais, já era uma noite e 14 mil reais, pra você ter uma ideia. Não vou falar, não vou falar de jeito nenhum.